Um todo espectador do Paraná TV diz que passou a véspera de Natal preocupado com o risco de alagamentos no bairro dele lá em Pinhais. É tudo por causa de uma obra da Sanepar que estaria abandonada. Veja a situação narrada pelo próprio morador, o Evandro Gunaski Silva. Bom, estamos aqui na esquina da rua 11 de junho, com a rua 22 de abril. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal, uma obra abandonada pela Sanepar. E é por causa dessa obra abandonada que está gerando uma série de alagamentos. Exatamente duas quadras para baixo aqui. Aqui é o final do polio esportivo, é a sabedoria da Sanepar. Falando, querido, quando chove isso aqui, enche de água, qualquer pessoa que tem a equipe pode morrer. Não tem estalização nenhuma, está tudo jogado, não tem... Não está chovendo, vocês podem observar que tem um número grande de água aqui, um buraco. Isso aí. Problema mostrado. A gente espera então que a Sanepar apareça no local e termine essa obra que ficou aí pela metade, né? Então, vamos lá.